A Polícia Civil investiga o caso de um feto encontrado na boca de um cachorro em Conceição do Rio Verde, cidade que fica no sul do estado. Segundo o boletim de ocorrência, uma mulher de 55 anos contou que limpava o quintal de casa quando o cachorro dela se aproximou com algo na boca. Ao olhar de perto, percebeu que parecia ser parte de um corpo. A polícia militar foi acionada e isolou o local. A perícia da Polícia Civil compareceu para os trabalhos de praxe e encaminhou o feto para ser submetido a exames no posto médico legal em três corações. A Polícia Civil informou que aguarda a conclusão dos laudos periciais. O feto foi sepultado no cemitério municipal de Conceição do Rio Verde.